Minas Gerais, vocês vão se impressionar agora. Eu vou mostrar pra vocês uma grávida de 31 anos. Ela caminhava tranquilamente por uma avenida de Manhuaçu. A minha querida Manhuaçu. Ela caminhava por lá quando foi atingida por um carro que fazia uma conversão. A imprudência do motorista é inacreditável. Olha só. O vídeo dura menos de 30 segundos. Paula Marcolino da Silva, de 31 anos, caminha tranquilamente pela avenida Tancredo Neves, em Manhuaçu. A caminhonete faz a conversão e atinge a pedestre. Mesmo assim, o veículo continua em movimento e só para depois que um homem atravessa a via e avisa o condutor. Outras pessoas se aproximam para socorrer a vítima, que está debaixo do veículo. O motorista de 54 anos disse à polícia que não viu a mulher. Paula foi levada para a UPA, de Manhuaçu, com ferimentos leves. Ela está grávida de seis semanas. O motorista acompanhou a ocorrência e prestou assistência à vítima. Eu preciso falar mais alguma coisa para vocês? Eu preciso falar... Ah, agora o rapaz lá da caminhonete pode até estar me assistindo. E ele pode virar e falar assim, vamos ver o que o Stanley vai falar, né? Eu vou te perguntar uma coisa, o... Monstro. Monstro. Eu queria saber, queria que eu fizesse uma perícia no telefone do seu lado dele, para você que estava utilizando o celular. Eu queria saber, ô Monstro, se de repente fosse a sua mulher e a sua esposa que estivessem no oposto. Fosse eu dirigindo e a sua mulher fosse ali. Qual seria o seu comentário? Se o... Ah, mas eu acompanhei. Rapaz! Sabe qual é a sua sorte? É que não é a minha que estava ali embaixo. Você podia acompanhar, você podia ser o médico dela, você podia até fazer a respiração boca a boca nela. Eu garanto para você. Na outra esquina... Fiz! Na outra esquina, meu velho, você estava prontinho para ir. Põe mais de novo. Põe mais de novo. Maior azul, olha aí, ó. Maior azul. É o quanto vale a vida do mineiro. É o quanto vale a vida da mineira. Atropela, passa por cima e se o outro não vier gritando, para, 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 monstro! Vem comigo, Minas Gerais. Deixa eu...